Bom dia meus amigos atletas do mundo inteiro, bora, bora começar mais uma semana de trampo no trabalho de gari galera. Voltei da férias quarta-feira galera, fechamos a semana passada, três dias, quatro dias da outra semana. Vamos iniciar agora mais uma semana, segundona hoje galera, vamos iniciar agora mais uma semana de 25 km líquido em chão galera. Bora, bora porque domingo que vem tem corrida galera, é nóis galera. É isso aí galera, vamos treinar, vamos treinar, que as corridas estão aí galera. Já estamos metendo os pés, treinando forte galera. Vamos treinar também galera, para nós fazer os melhores récordes nas corridas. É isso aí galera, bora, bora. Abraça tudo.